em, feche os seus olhos e eu quero fazer uma oração por você. Senhor meu Deus e meu pai, eu me coloco agora na tua presença neste dia, para te agradecer meu Deus, pela vida desse irmão e dessa irmã que estão aqui orando comigo nesse momento. Ou meu pai, abençoa a vida dessa pessoa, visita a casa dela, meu pai, derrama das tuas bênçãos sobre a sua família, o seu trabalho, a sua saúde, suas finanças e tudo mais que precisar do seu agir, ó Deus. Que nesse novo dia, meu pai, o senhor faça com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Ou meu pai, te pedimos perdão também, quantas vezes a gente fala o que não deve, quantas vezes a gente machuca a outra pessoa, a gente depois se arrepende, mas senhor nos ajude a prevenir e não cometemos o erro pra depois nos arrependermos. Que o senhor mostra a cada um de nós, pai, que por mais que a vida esteja difícil, por mais que as situações tirem a nossa paz, nós podemos sim controlar nossas emoções e não nos entregarmos a esses sentimentos ruins que sempre nos afastam do senhor. Ô meu pai, por isso nos dê domínio próprio, paciência, mansidão, porque esses são frutos do Espírito Santo e nós te clamamos, ó Deus, nos dê desses frutos, que a gente venha dar um bom testemunho aonde quer que a gente vá, que a gente não seja levado pelo impulso, por agir de forma sem pensar e que o senhor nos ajude a viver menos estressados, ó Deus, se nós continuarmos assim, nós vamos sofrer muito.